A Cachorra O Chia tomou conta de mim Antes, durante e depois É tesão até o fim Que na 4x4 a gente soa O Whisky Red Bull Quando a mulher voa A gente no escuro O bagulho tá sério Vai rolar o adultério Essa gatinha linda Tira minha paz Ela é demais Ela é profissional, amigo Sabe o que faz É uma coisa louca Quando o que cai em cima de mim Assim, assim, assim Antes, durante e depois É tesão até o fim Que na 4x4 a gente soa O Whisky Red Bull Quando a mulher voa A gente no escuro O bagulho tá sério Vai rolar o adultério Vai rolar o adultério Sabe esses dias que tu acorda de ressaca Muito louco, doidão Tua roupa tá cheia de lama E a cachorra tá na cama É o dia que a hostia Tomou conta de mim Assim, assim, assim Antes, durante e depois É tesão até o fim E na 4x4 a gente soa O Whisky Red Bull Quanta mulher voa A gente no escuro O bagulho tá sério Vai rolar o adultério Vai rolar o adultério Vai rolar o adultério É o CHUF Ah-ha, ah-ha, ah-ha Obrigado.